Nesta partida Wait, wait Vou desculpar Ele defende sua oportunidade Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu não estou ouvindo vocês. Mais alto! Ele despede o soco! Rodando a bola! Foda-lá! . . Brota lá! . E aí! . Vamos, piscina! Vê, vê, vê! Vê, vê! Vá, vá! Vá! Corre! Vá! Só um minuto até o final da primeira etapa. Vá! 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 E está lá, gol e fim de papo. E está lá, gol.